Olá, eu sou a professora de francês Paula Martins, sou entusiasta por idiomas estrangeiros, já leciono há cerca de 20 anos e domino cerca de 9 idiomas. E você, gostaria de aprender uma outra língua? Não consegue falar uma outra língua? Sente dificuldade? Não consegue ou não pode se deslocar até uma escola tradicional? Também está buscando valorização e estabilidade que falar outro idioma pode lhe trazer? Por isso eu estou aqui para compartilhar com você o meu conhecimento e minha experiência de como aprender um novo idioma. Eu desenvolvi um curso de francês online para falantes de língua portuguesa. Meu método de ensino consiste em palavras e frases básicas de comunicação, muito vocabulário e claro um pouco de gramática senão não faz sentido. Criei um e-book explicado de ponta a ponta em videoaulas com várias dicas extras contendo imagens, associações, a importantíssima fonética francesa para quem sabe pouco ou nada de francês. Vamos aprender um novo idioma? Uma nova cultura? O curso já está disponível na plataforma Hotmart com pagamento facilitado, certificado e suporte via WhatsApp. Esperando por você! Aproveite! Bonne journée! Merci! É a Bento! Bom Ju! Bozalé Bian! Eu sou a Vivian Paixão, advogada. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a professora Paula, francês, para que todos possam saber o seu método e como ele é eficaz para pessoas que têm a vida corrida e têm assim um pouquinho mais de experiência de vida e infelizmente não tem muito tempo para se dedicar fora da escola. Eu tinha muita dificuldade com o francês, mas que depois que eu tive as aulas com a professora Paula e estou tendo, eu estou vencendo as dificuldades e aprendendo francês. Recomendo a todos! Biso! Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui. o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso à página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí